Queridos, com muita alegria, mais uma vez, cumprimento-os com a paz do Senhor. Abram as vossas bíblias, por favor, no livro Cântico dos Cânticos. Cantares, ou Cântico dos Cânticos, de Salomão. Capítulo 5, versículo 9. Cântico dos Cânticos fica após a Eclesiastes e antes de Isaías. Capítulo 5, versículo 9, tem um texto que quer no livro. Que diz... Que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tua mais formosa entre as mulheres, que é o teu amado mais do que outro amado. Que tanto nos conjuraste em uma outra versão que tanto nos faz fazer promessas. Amém? Queiram estar sentados. Graças a Deus, amados, por mais um culto. E nesta oportunidade, quero agradecer mais uma vez ao pastor Lourinaldo. Registrar a minha gratidão, sua esposa, Jussara, uma Noemi, as irmãs do Circo de Oração. Agradecer ao presbítero Marcelo Pela carinhosa condução, receptividade E ontem comigo E a todos os irmãos Queridos, como A proposta é relevância E obviamente Um questionamento Numa proposta temática Quem é este? Temos lido um texto Um texto Que faz parte De um poema lírico Poema este Cântico esse principal Pois Cântico dos cânticos É como o rei dos reis Senhor dos senhores Ou seja O mais principal De todos os cânticos de Salomão Contudo Contudo não é comum Lermos Não só a nossa geração Mas desde gerações passadas Este livro não é comum Tendo em vista A proposta A proposta Que ele apresenta Um relacionamento Entre um homem e uma mulher Entre um rei E uma plebeia E ele contém E ele contém palavras Que se nós Não interpretarmos Parece Como alguém Já se diz Que ele aborda A sensualidade De um amor Natural Entre um homem e uma mulher Mas quando nós Observamos O conteúdo E a observação De alguns Comentaristas Percebemos Que neste livro Há uma Tipologia Que abrange O velho e o novo testamento Quando no novo Salomão se apresenta Como a tipologia Do Deus E a ver E este Substantivo Feminino A sulamita É uma tipologia De Israel E visão Futura Para o novo Salomão É uma tipologia De Cristo E a sulamita Da igreja Que seria Amada Sem merecer Quando nós Lemos Simplesmente Sem analisar O contexto histórico Não encontramos Muitos Subsídios Além Deste relacionamento Se nós Olharmos A história Percebemos Que isso aqui É um dos Cânticos Entre tantos Outros Que a sapiência De Salomão O levou A registrar E como eu digo Este é o principal Principal Dos Cânticos Dos cânticos Quero pedir Quero pedir a vossa Permissão Para contextualizar Tendo em vista O momento O momento Que vivemos E a urgência De uma relevância Maciça Quando nós Quando nós Observamos Essa história Quando nós Analisamos A história Do protagonista Salomão Os irmãos Observam Que a história Nos mostra Que Salomão Foi um rei Um rei Tão abençoado Por Deus Que ele Adquiriu Uma sabedoria Como ninguém Outro Havia conseguido O seu Modo De administrar O seu Modo De julgar De agir Chamou A atenção Não só Dos seus Súditos A sua Justiça Empregada A riqueza Do seu Reinado A glória Do seu Reinado Levou A si Conhecido E respeitado Internacionalmente A ponto Que a Bíblia Diz Que muitos Reis E rainhas Destacando A de Sabá Que faziam Longas Dolorosas E arriscadas Viagens Com valiosos Presentes Para ouvir A sua Sabedoria E ver A sua Riqueza E quando Eles Viam A glória Daquele Rei E do seu Reinado Como diz A rainha Sabá O que O que me Contaram O que Ouvir Não é Nem a Metade Do que Eu estou Vendo Então A glória De Salomão Como um Todo Excedia O entendimento Humano Salomão Galgou Uma Potencialidade Bélica Que Que Respeitado Era Em todo O Território A ponto De que Houve Paz A Bíblia Diz Que algo Perturbou Salomão É que Havia Um Exército Paralelo Tão Poderoso Quanto O De Israel O Exército Que Salomão Capitaneava Era o Rei Não Sabia O que Era Derrota Porque Deus Estava Na Frente Mas Junto Havia Outro Também Que Não Conhecia O que Era Derrota Que Era O Exército De Faraó Rei Do Egito Então Isto Perturbou Porque Diz A História Que Salomão Não Entendia No Dele Era Deus E O Que Fazia O Exército De Faraó Ser Tão Vitorioso E Temido Entre As Nações Então O Contexto Espiritual De Salomão Vai Se Exaurindo E A Visão Política Interesseira Vem Substituindo Então Salomão Atraído Por Esta Descoberta Engrobado Pela Sensualidade De Mulheres A Bíblia Diz Que Ele Contrai Matrimônio Relacionamento Contrariando A Próprios Os Próprios Preceitos De Deus E Ele Casa Se Mais Uma Esposa E Agora Especial A Filha De Faraó Uma Das Maiores Potência Daquela Então Casando Salomão Agora Em um Contexto Espiritual Desce Mas No Contexto Político Diplomático Ele Ele Eleva-se Porque Agora Havia Relacionamento Por Conta Do Contexto Familiar Entre Egito E Jerusalém Entre Egito Israel Então Isso Abre As Portas Para Que Salomão Tenha Liberdade De Entrar No Egito E o Egito Entrar Israel Então Havia Trocas De Informações Porque Ele Agora Não Era Só Um Rei Mas Era Tragém Do Rei Do Egito Então O Que A História Nas Entre Linhas Nos Mostra Com Base No Livro Dos Reis É Que Agora Salomão Tem Acesso As Informações Bélicas E Ele Debruça Em Descobrir A Potência Daquele Exército E É Quando Ele Percebe Que Esta Potência Estava Vinculada Aos Animais As Éguas Que Arrastavam Carros De Guerra Então Se Nós Olharmos O Livro Dos Eis A Bíblia Diz Que Isto Atraiu Tanto Salomão Que Ele Consegue Colocar Paixão Sobre Os Animais Ele Era Apaixonado Pelos Animais Oriundo Do Egito E Pagavam Exorbitante Valor Por Um Animal Então A História Mostra Que Esses Animais Não Eram Aleatoriamente Destacados Tinha Uma História E A História Era Na Cidade De Coa No Livro Dos Reis País Da Cilícia Um País Especializado Uma Região Especializada Na Criação De Animais Então Uma Vez Por Ano Os Criadores Da Cilícia Da Região De Coa Supria A Necessidade Dos Reis Do Oriente Enviando Lotes E Mais Lotes De Animais E Quando Estes Viam Nas Embarcações Era Longa Sofrida Quando Eles Desembarcavam Ou Aportavam No Egito Havia Representante De Vários Reis Inclusive De Salomão Mas Como O Porto Era Do Egito A Prioridade Era De Faraó Então O Adestrador De Faraó O Representante De Faraó Diz A História Chegava E Pegava Os Primeiros Lotes E Aqueles Animais Pelo Desgaste Da Viagem Chegavam Desnutridos Feridos Chegavam Sem Nenhuma Perspectiva De Sobrevivência Só Que O Adestrador De Faraó Era Tão Experte Que Quando Ele Pegava Aqueles Animais Ele Não Levava Os Para Guerra Mas Eles Pegavam Aqueles Animais E Levava Para Um Período De Tratamento Para Que As Feridas Fossem Saradas Para Que Os Alimentos Nutritivos Recompusessem A Energia E A Força Daqueles Animais Então Depois Que Eles Faziam Este Primeiro Primeira Fase Nutrir E Sarar Quando Os Animais Estavam Recuperados As Feridas Saradas Estavam Nutridos Eles Pegavam Lotes Inteiros Diz a História De Trinta A Vinte Animais E Enviava Para O Campo De Treinhamento Então Neste Campo De Treinhamento Estes Animais Iam Como Se Fosse Guerra Verdadeira Dia Após Dias Por Períodos Para Eles Se Preparar Para O Embate Eram Tão Austeros Os Treinamentos Exigiam Tantos Que A História Diz Que No Final Do Treinamento Só Metade Conseguia Sobreviver Metade Não Sobrevivia Então A Metade Que Sobrevivia Já Era Enviada De Volta Para O Adestrador Nutrida Ferida Sarada E Preparada Para O Embate O Adestrador Recebia De Volta Como Isso Era Uma Constância Cada Vez O Número Ia Aumentando E O Adestrador Ia Mostrando Falando Nos Ouvindo Daqueles Animais Dia E Noite A Orde É Avançar E Não Recuar Eu Estive Conversando Com Adestrador De Animais Quando Esta Mensagem Veio Ao Meu Coração E Ele Me Disse Genival É Verdade O Animal Consegue Catequizar Eu Tenho Um Animal Em Casa Um Cão Um Pastor Alemão Que Só Precisa Olhar Para Ele Ou A Minha Esposa Ele Já Sabe O Que A 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 Já Corre Para O Canil Porque Ele Foi Preparado Quando Eu Funcionar O Carro Ele Não Tem Que Ir Para Portão Para Não Sair Na Rua Então Ele Já É Catequizado Em Correr Sem Ninguém Mandar Ele Já Vai Para O Canil Só O Barulho Do Carro Então O Adestrador Consegue Colocar No Cérebro Desses Animais Que Eles Tinha Que Avançar E Então Eles Eram Partes Para Carruagem Do Rei E Parte Para Guerra Eles Saíam Tão Lindos E Fortalecidos Que Os Egípcios Se Curvavam E Se Orgulhavam Daqueles Animais Era Símbolo De Força Eram Símbolos De Coragem E De Beleza Então Quando Eles Saíam Para Guerra Eles Não Recuavam Então Salomão Descobre Onde Estava O Segredo Que Fazia Aquele Exército Ser Tão Competitivo E Vitorioso Então Isso Se Tornou Não Só No Egito Mas Em Toda Região Adjacente Que Era O Maior Elogio Que Uma Mulher Ou Uma Moça Poderia Receber Pelas Características Aqueles Animais Carregavam Se Você Lê Êxodo Você Vê Que Quando Israel Saiu Do Egito Que Faraó Persegue O Povo E Deus Vem E Intervém Entre O Povo E O Exército Veja Que A Bíblia Diz Que Os Animais Não Paravam Mesmo Uma Coluna De Fogo Durante O Dia E A Coluna De Nuve Durante A Noite A Coluna De Fogo Durante A Noite E A Coluna De Nuve Durante O Dia Eles Não Desistiam Deus Disse Ao Anjo Quebre A Roda Dos Carros O Anjo Quebra A Roda Dos Carros Mas Elas Não Paravam Porque Foram Preparadas Para Não Desistir Só Pararam Dentro Do Mar Vermelho Porque Deus Fechou Então Diz A História Que Um Dia Está Nas Entrelinhas E Na História Ele Encontra Uma Moça Em Um Campo De Uva Plantação De Uvas Entre As Paeiras Em Uma Região De Pobres E Nenhuma Das Suas Viagens Ele Encontra Aquela Moça O Maior Rei O Mais Glorioso Mais Sabe O Homem Que A Mulher Que Ele Quisesse Se Apaixonar Se Ele Quisesse Só Era Da Orde E Seus Sudos Iam E Trazia Para O Seu Arém E Era Privilégio Agora Ele Está De Frente Com Uma Prebeia Ruralista A Pele Queimada Pelo Sol E Quando Ele Olha Para Ela Uma Mulher Sem Relevância O Amor Vem Então É Quando O Capítulo Primeiro Diz Que Quando Ele Olha Os Olhos Daquela Morena Ele Expressa O Maior Elogio Que Uma Moça Na É 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 Não Era Simplesmente Dizer Tabela Mas Ele Diz Igual As Éguas Dos Carros De Faraó Eu Te Comparo Que Era O Maior Elogio Que Uma Moça Poderia Receber Então A partir Dali O Amor Recíproco O Glorioso Rei De Israel Se Apaixonou Por Uma Mulher Inrelevante Pobre Frebeia Da Pele Escura E O Seu Desejo Era Trazer Ela De Volta Com Ele Para Reinar Em Jerusalém Mas Ele Não Podia Fazer Ele Não Poderia Enviar Os Seus Súditos Para Levar Porque O Mesmo Protocolo Real Que Lhe Dizia Que Ele Tinha Direito De Se Apaixonar Por Uma Moça Da Sua Nação Dizia Também Uma Cráusula Proibitiva Que Ele Não Poderia Se Apaixonar Por Uma Mulher Pobre Ele Não Poderia Se Apaixonar Por Uma Mulher Morena Mas Ele Agora Se Apaixona Por Uma Inrelevante O Amor É Tão Grande Veja que Nasce Aqui Um Relacionamento Recíproco De Amor O Rei O Maior Por Uma Prebeia Inrelevante A Notícia Se Espalha Porque Salomão A Promete Eu Vou Para Jerusalém Me Aguarde Eu Vou Quebrar O Protocolo Eu Vou Mandar Lhe Buscar Para Reinar O Meu Lado E A Partir Daqui Ninguém Conseguiu Mais Tirar Esse Amor Do Coração Você 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 Tem Requisitos Você É Pobre Você É Morena Desista Mas O Amor Era Tão Forte Que Ela Dizia Não Olhei Para Eu Ser Morena Eu Sou Morena Mas Eu Sou Maravilhosa Eu Tenho Promessa E O Rei Se Apaixonou Por Mim Fazer O Que É